Esta é a aldeia Trevo do Rio das Cobras. A localidade que fica em Nova Laranjeiras é dividida em cinco vilas. E esta aqui é a Vila Paulista, onde os moradores se reuniram em frente à igreja para receber os donativos. Essa solicitação foi um tratamento da própria assistência social da Convenção Batista Paranaense, através do Instituto Solange Massa. Então eles acertaram e decidiram fazer essa doação aqui para a aldeia indígena. A situação, a gente fala na questão social da comunidade, ela é muito carente. Então nesse sentido, principalmente nessa época de frio, isso ajuda bastante. A gente sempre trabalha nessa forma de campanhas, que muitas famílias têm essa necessidade, essa carência mesmo, nesses momentos, principalmente nesses tempos mais frios do ano. Então isso vai ajudar muito nessa questão. A entrega dos 250 cobertores veio de Curitiba, por meio do Instituto Solange Massa. O caminhão chegou carregado de solidariedade. A alegria ao ver as doações ficou estampada no rosto de cada pessoa. Idosos, mulheres, mães, pais e crianças. Estou feliz porque essa temporada está frio, né? Daí vai ajudar muito. Aqui vivem cerca de 242 famílias. O dinheiro que elas têm vem da venda de artesanatos e de programas do governo. Por isso, as doações do Instituto Solange Massa vêm para reduzir, de alguma forma, as dificuldades que elas enfrentam todos os dias. Tem nove aldeias aqui, no Rio das Cobras. Daí o cacique não vai entregar para todo mundo. Nós temos que dar um jeito para ajudar também. Tem que sair atrás das coisas, pedir também. Daí seria bom para mim, se nós atender, se nós receber bem também. É bom. Eu agradeço isso. Tchau. Tchau. Tchau.